Muito bem pessoal, é o seguinte, veja que a gente já publicou, já criamos a chave e já estamos prontos para publicar ele no Google Play, tá certo? Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos usar aqui, como é que eu faço para publicar no Google Play? Tem lá o play.google.com.apps.publish, esse é o link que você vai ter que entrar para você publicar ele no Google Play, tá certo? Primeira coisa que você vai ter que fazer é acessar com uma conta do teu Gmail, uma conta do Google, todo mundo tem, aí você também vai ter que criar uma conta, certo? Eu vou acessar esse videoaulanderia aqui, eu já tenho, vejo que se eu acessar aqui, deixa eu acessar aqui, eu acessando aqui a minha conta que eu já tenho, aqui já vai carregar aqui, já mostra os app que eu tenho publicado, tenho três app publicados, outros rascunhos ainda, enfim, mas vejo que já tenho isso aqui funcionando. Eu vou sair porque eu quero mostrar para vocês o que tem que fazer para você poder ter uma conta, então eu vou acessar com uma outra conta que eu tenho aqui, só que eu não tenho cadastro ainda no Play, ou seja, não paguei ainda, acho que é essa conta aqui, peraí, essa conta aqui, quando você não tem ainda, você não pagou ainda, então o que você tem que fazer? Você tem que, aqui ó, essa é uma conta do Google Play que está associada ao seu developer console, então o que acontece pessoal, você vai ter que pagar 25 dólares, né, em mãos para pagar a taxa de registro, isso aqui pessoal, é o que você vai pagar uma vez só, ok? Tu vai pagar, isso aqui vai dizer aqui ó, que tu concorda, está disposto a associar o registro ao contrato de distribuição de desenvolvedores do Google Play, então para você ser um desenvolvedor do Google Play, você vai ter que pagar esses 25 dólares, tá ok? Então aqui tem mais algumas informações, aqui estamos nessa aba aqui, agora o próximo passo, aqui você vai ter que efetuar o pagamento, então aqui você vai colocar o número do teu cartão, endereço de faturamento, não sei o que lá, e você vai efetuar o pagamento. Só depois disso é que você vai estar apto a fazer a publicação dos seus apps, então no Google Play. Esses 25 dólares que dá em torno aí de 70 reais, 80 reais mais ou menos, né, hoje não é muita coisa, vale a pena, tá pessoal? Por que que eles fizeram isso aqui? Porque uma vez não se cobrava essa taxa, aí tudo que porcaria de aplicativos não servia para nada, estão lá, vejam que esse aqui, na verdade é um artigo que não serve para nada, aqui eu estou usando para ensinar, né, não vai ter nenhum benefício, não tem por que as pessoas baixarem esse IPB, aqui eu vou fazer só para ensinar mesmo para vocês, né, se eu não tivesse pagado os 25 dólares, eu não poderia estar enviando isso aqui para lá, então tá certo? Feito isso, aí você estará apto, né, aqui você coloca mais uns detalhes da sua conta e tudo mais. Ok, pessoal? É realmente muito legal isso aqui, deixa eu acessar aqui, então agora eu vou sair dessa conta aqui, agora, aqui seria para continuar o pagamento, né, eu não vou pagar, claro que eu não vou pagar, né, vamos sair daqui, e aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou voltar para a minha conta, que eu tenho, que eu já paguei os 25 dólares, ok? Então eu vou sair daqui, eu vou sair desse cara aqui, aqui então você vai vir aqui e fazer login com uma conta diferente, ou você poderia criar uma conta, porque justamente ele está entrando aqui no marketing, você poderia criar uma conta? Não, eu vou fazer login com uma conta diferente, então eu vou acessar com a minha conta que eu tenho pago lá, que é a videoaula oneri, certo? Beleza? Então aqui, essas aqui sim, já paguei, então eu já posso fazer o deploy deste app que nós criamos, tá ok? Como é que você vai fazer? Muito fácil, pelo amor de Deus, você vai dar o mais aqui, aqui você vai colocar um título, certo? Então pode, eu até vou botar esse mesmo título aqui, curso do deploy do professor Neri, certo? Ok? Só para, aqui, aí o que acontece, pessoal? Vamos, aqui vamos enviar o APK. Bom, com relação ao APK, veja o que nós temos aqui, a seguinte situação, nós já compilamos ele, certo? Quando a gente compila ele, então, o que ele fez? Ele gera o APK aqui no debug, deploy, bin, está aqui o nosso APK que ele gerou, certo? Esse APK aqui, então, é o que ele gerou, então, da nossa última compilação, tá ok? Tu pode vir aqui, de repente, ah, tu quer ter certeza, tu pode vir aqui, pode dar um build aqui, novamente aqui, certo? Para ele, de certeza que ele está gerando aqui, pegando a última versão, e está aqui, certo? Se nós formos para lá, então, a gente já vai ver, então, que ele já atualizou, certo? Aqui, ó. Beleza? Como, na verdade, não teve alteração, né? Está aqui, então, ele. Se você não teve nenhuma modificação no programa, então, ele continua aqui, exatamente o mesmo. Então, é esse cara aqui que nós vamos ter que enviar para lá. Então, vamos enviar o APK, certo? Então, vamos enviar aqui o APK. Simplesmente selecionamos aqui o APK. Vamos lá para a nossa pastinha, onde tem a embarcadeira aqui. Embarcadeira, Studio, Projects, Deploy, né? Onde está ele aqui? Android, Debug, Deploy, Bin. Está aqui ele. Beleza? Ele já vai estar enviando esse cara lá para o Google Play. É muito barbada, né, pessoal? Realmente, é barbada demais. Tá? E aqui a gente pode colocar algumas informações. Veja que ele está enviando o APK. Já vamos mostrar algumas informações para vocês aqui. Vamos lá, vamos lá. Quase no fim. É quase vergonhoso, né, mandar esse APK. Mas, é mais realmente para ensinar o pessoal, né? Então, veja que esse aqui está com o rascunho. Aqui, ó. Curso Deploy do professor Neri. Ok? Beleza? O legal é o seguinte, que em cima aparecem por que eu não posso publicar. Veja que o primeiro aqui está ok, está verdinho, né? Eu vejo que por que eu não posso publicar. Então, aí vai aparecer tudo que você ainda tem que fazer para você poder publicar, certo? Então, é muito... Isso aqui, pessoal, é uma coisa que, na verdade, qualquer um que tenha um pouquinho de paciência e fizer com calma e ler, vai conseguir implementar. Então, aqui o que tem? Detalhes do APP, certo? Então, nós temos aqui, curso do professor Neri. Até aqui eu posso, de repente, colocar umas coisas a mais aqui. Deixa eu pegar esse texto aqui. Vou botar aqui, então, breve descrição. Neri ensinando Deploy. Esse app foi usado apenas para ensinar os alunos a fazer, daí, Deploy, né? Fazer Deploy para os dispositivos, App Store, Google Play e tudo mais. Então, veja que não tem nada demais aqui. Aqui nós temos alguns recursos gráficos, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, olha só. Aqui, o que ele pede? Ele pede adicionar uma captura de tela inicial. Eu até vou fazer o seguinte. Essas imagens aqui, eu vou deixar para mostrar isso aqui na nossa próxima videoaula, porque aí tem várias coisas direcionadas aqui a ícones, aos tamanhos, que é importante a gente estar verificando, tá, certo? Então, na próxima videoaula a gente continua. Até mais e tchau! 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 Tchau!